Olá, seja bem-vindo à cidade de Castelo Branco. No vídeo de hoje eu vou te contar 5 vantagens de escolher esse lugar para morar. Bora lá? E o primeiro motivo para você escolher Castelo Branco como a cidade ideal para você vir morar em Portugal é a localização. Castelo Branco está localizado bem no meio do país. Fica apenas a 2 horas de Lisboa, 3 horas de Porto e 4 horas de Madrid ali na Espanha. É muito pertinho, então o que você está esperando? Nós conseguimos sair da cidade de Castelo Branco e passado 2 horas e meia estamos na praia da Nazaréia a nadares. Ai, que delícia! Depois, estamos em Castelo Branco, passado meia hora, 40 minutos, estamos na Serra da Estrela a ver neve, a fazer ski. Depois, vamos a Monsanto da Beira, a aldeia mais portuguesa de Portugal, onde a Escola Superior de Gestão e a Câmara de Idanha tem um hotel onde os nossos alunos podem estagiar. A aldeia é linda, bonita, muito engraçada e extremamente pitoresca, com casas dentro de pedras. Depois, podemos agarrar no carro e estamos fartos de estar em Portugal e de ver praia ou de ver neve ou de ir à aldeia mais portuguesa de Portugal ou ir a Belo Monte. Porra, tudo isso? Também pertence ao distrito de Castelo Branco, onde nasceu Pedro Álvaro de Cabral. Tudo isto dentro do mesmo distrito. Se estivermos fartos de aqui estar, agarramos no carro e em 2 horas estamos em Salamanca. Em 3 horas e meia estamos em Madrid. É muita coisa! E a cidade de Castelo Branco não poderia se chamar Cidade de Castelo Branco se não tivesse um castelo, não é? Na verdade, hoje já não tem um castelo completo, são algumas ruínas, mas que é uma experiência incrível e é um ponto turístico que você precisa visitar aqui na cidade de Castelo Branco. Ainda mais se você escolher aqui pra morar, não é? Já vai ser o jardim pra você tomar um café, fazer um piquenique, trazer a família, as crianças pequenas pra correr por aí. Uma coisa muito engraçada que a gente estava conversando no carro é que tem um rumor muito, quase que uma verdade, é que os moros quando eles estavam chegando em Castelo Branco, eles viram o castelo e viram o castelo coberto de neve e eles chamaram de Castelo Branco. E daí se originaria o nome da cidade, por exemplo. Será, gente? Vamos ver, não é? Porque se a cidade se chama Castelo Branco, eu estava imaginando que ia ter aqui um castelão branco, né? Uma coisa assim, mas acho que não. E se a gente observar aqui de cima, a gente consegue ver a muralha que cercava a cidade, porque a cidade, ela começou dentro dessa muralha. É claro que hoje a cidade se expandiu, não é? Para além das muralhas, essas muralhas já não existem todas. Isso são ruínas, mas que marcam essa história. É muito bacana, tem uma vista incrível. Daqui a gente consegue ver o centro da cidade. Conseguimos ver também, olha, a Torre do Relógio. E a gente consegue ver também a Sé, que é a igreja, não é? A igreja principal aqui da região. E você, piscou? Eu já estou aqui na Sé Catedral de Castelo Branco. E vamos falar sobre o segundo motivo pra você vir pra cidade. A cultura, pessoal. Vamos fazer um tour pra você ver como que o Centro Histórico Cultural é lindo, maravilhoso e reflete em todos os edifícios e casas aqui. Vamos conhecer? E aí Tchau, tchau. E olha que tem umas coisas misteriosas também, olha aqui umas caveiras que encontraram, necrópolis, já achei um negócio meio tenebroso. Já gostei, já gostei, né? Que a gente gosta disso, a gente gosta de aventura. E outra parte histórica que a gente não pode deixar de comentar é a Rota dos Museus, composta por 10 museus que contam a história da seda aqui em Portugal. E o terceiro motivo para se escolher a cidade de Castelo Branco é que ela foi eleita como a segunda melhor cidade em qualidade de vida de Portugal. Os fatores que levaram a cidade a ser eleita foi segurança, saúde, educação e as áreas de lazer. Como vocês podem perceber, estamos no Jardim do Passo e é um ambiente lindo, acolhedor, que faz com que a cidade seja ideal para você e a sua família virem para cá. E agora eu e Mônica vamos pegar a bike e vamos dar um rolê pela cidade de Castelo Branco. Bora ver como é que é isso aqui. E a qualidade de vida na cidade é mesmo incrível. A gente está aqui andando de bike no centro histórico de Castelo Branco e é muito bacana isso, né? De poder chegar em qualquer lugar assim de bike. Uma mobilidade incrível, né Mônica? É, muito legal. E aqui tem um hospital a Mato Lusitano, dá uma olhada. Hospital. E eu e a B estamos aqui caminhando em direção ao fórum de Castelo Branco, que é o shopping de Castelo Branco. E dá para fazer tudo a pé. Do ladinho aqui nós temos o Lidl, que é um mercado, uma rede de supermercados aqui de Portugal. E atrás do fórum nós temos o Pingo Doce. Olha só que legal. Muitas coisas para comprar. E o quarto motivo para se escolher Castelo Branco para viver é o custo de vida. Este é entre as 10 cidades mais baratas de Portugal para morar. Eu estou passada, chocada. Meu Deus. A média de aluguel para um estudante internacional custa de 150 a 200 euros mensais. Enquanto o transporte público você pode pagar um passe por 25 euros ou 90 cêntimos por cada passagem em ônibus. Eu sou rica! Mas a cidade também é muito pequena. Logo, dá para fazer tudo a pé ou de bike. E a quinta vantagem de escolher Castelo Branco para se viver é para se estudar. Você pode vir para Portugal através de um visto de estudo. E para você fazer isso, você precisa se matricular em uma instituição de ensino superior. Aqui em Castelo Branco a gente tem o IPCB, o Instituto Politécnico de Castelo Branco. As atividades deste instituto começaram em 1980 e no ano de 2020 ele foi considerado o sexto melhor politécnico do país. Com uma qualidade incrível e seis escolas, o IPCB garante a formação do ensino superior de qualidade aqui em Portugal, para você que está aí no Brasil e quer vir estudar para cá. Nós fomos convidados pelo IPCB para vir e conhecer um pouquinho da estrutura. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o Politécnico de Castelo Branco, nós gravamos um vídeo especial mostrando um pouquinho de cada coisa e essa experiência que a gente está tendo. Vamos ver meus ritmos, meninos! Missão Castelo Branco, uma equipe! Um, dois, três e... Já chegamos aqui na primeira escola que vamos conhecer hoje, que é a Escola Superior de Tecnologia aqui do Politécnico de Castelo Branco. Gente, olha, estamos na sala dos robôs. Esse daqui parece que é um robô para ajudar idosos a fazer tarefa. E olha, notem uma coisa, sempre há muitos projetos de investigação de parceria entre Portugal e Espanha. Esse parece que é um desses porque já leva esse selo ali, ó. E agora é a hora da gente conhecer a Escola de Educação. Vamos conhecer um pouquinho da estrutura dela. Bora! Este ginásio é especialmente para a ginástica desportiva, para a parte da escalada, para as danças, para ter os espelhos. Todos os anos fizemos uma viagem aos Pirineus Catalães e para praticar desporto de neve. Ski, snowboard, normalmente, todos os anos em janeiro vamos estar uma semana com os nossos alunos na neve. A gente está agora na Escola de Artes Aplicadas do IPCB. Normalmente todos concluem o curso com desfile que é apresentado a toda a comunidade com entidades parceiras como os Organizadores das Semanas de Moda Portuguesas. E olha o que eu fiquei sabendo direto de outros alunos que esse desfile é super comentado aqui na cidade. Fica todo mundo esperando por ele porque vai o pessoal da música para fazer a música, tem DJ, tem festa. Então o pessoal já me comentou que esse é o auge, é o ponto alto do ano letivo aqui, principalmente para os alunos da Escola de Artes de Castelo Branco. E agora a gente vai entrar nesse palácio lindo. Já me encantou, já me ganhou e aqui fica a Escola de Gestão. Aqui na Escola Superior de Gestão temos três grandes áreas, a área da gestão, a área do direito e a área do turismo. Nos últimos anos temos recebido muitos estudantes internacionais, eles são muito bem acolhidos aqui em Edanha Nova e portanto tem aqui todas as condições necessárias para uma formação de excelência, com um corpo de dente altamente qualificado e estamos desejosos de nos receber. E agora finalmente a gente vai conhecer o Palacete, que é o prédio principal aqui da Escola Agrária, que tem 160 hectares. Meu irmão, isso aqui é muito grande. Então se liga, já se inscreve aqui no nosso canal, dá joinha, compartilha, faz aquelas coisas que tem que fazer no YouTube, porque a parada aqui vai ser sinistra. Aqui em Portugal, a Escola Superior Agrária do Politécnico de Castelo Branco é sem sombra de dúvida a melhor escola para estudar nesta área. A escola tem imensas instalações, tem estufas, vacarias, ovis, tem laboratórios, tem centros de investigação em zoonoses, tem o Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior, que é lindíssima, como vocês vão ter a oportunidade de constatar. Eu sou de Lisboa, pessoal, e vim estudar para Castelo Branco, porque na altura, esta era e ainda é a melhor escola para estudar na zona agrária em Portugal. Espero que gostem, espero que venham. E sejam muito bem-vindos a esta escola extraordinária. É um prazer receber os nossos irmãos do outro lado do Atlântico. Se sempre quiserem, estamos à vossa disposição. E agora a gente está na Escola Superior de Saúde. Vamos lá conhecer um pouquinho dessa escola aqui, que é enorme. Com o pé direito, ó. A Escola Superior de Saúde é excelente, tem uma alta taxa de empregabilidade. Temos brasileiros, temos cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos, principalmente língua oficial portuguesa. E aí, parça, tranquilo? Este modelo que temos aqui é um modelo verdadeiro, de um corpo humano verdadeiro, que foi doado à escola. E, portanto, por isso está num espaço mais reservado. Eu vou conversar agora com o reitor e ele vai me contar o porquê você deveria escolher o IPCB para vir estudar em Portugal. Castelo Branco tem muito para oferecer aos estudantes internacionais. Tem, desde logo, o Instituto Politécnico de Castelo Branco. Com uma formação muito interessante em diferentes áreas, como já tiveram a oportunidade de visitar algumas escolas. Temos uma oferta formativa muito diversificada. Temos o grau de licenciado, também temos os mestrados, também uma formação muito interessante na nossa instituição. E, portanto, o Castelo Branco em si, a cidade em si, é uma cidade com cerca de 40 mil habitantes. Portanto, é uma cidade pequena, mas é uma cidade com uma qualidade de vida muito interessante. É uma cidade muito segura e é uma cidade que tem essa qualidade de vida a um baixo custo. É fácil arranjar um apartamento, é fácil arranjar uma casa, é fácil arranjar um quarto em Castelo Branco. Portanto, é o sítio mais bestial para se poder estar, morar e estudar. É o melhor lugar para se viver, é o melhor lugar para se estudar. Basta olhar para este quadro lindo desta cidade, com tanta luz, com tanta segurança, onde é fácil viver e o Politécnico está cá para receber bem os estudantes. E estamos à vossa espera já em setembro. E o vídeo de hoje termina por aqui, eu espero que você tenha curtido conhecer um pouquinho mais sobre a cidade de Castelo Branco. E se você quiser saber mais sobre o IPCB, aqui no nosso canal tem vários vídeos apresentando a instituição. Te espero no próximo vídeo. Tchau! Transforme sua vida, palita geral, estude em Portugal. E aí Amém.